Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre Feirão Serasa Limpa o Nome. São várias empresas, até 90% de desconto. Exatamente isso. Você pode ficar com seu nome limpinho, 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 né Danilo? Não é verdade? Pagando sua dívida com a Serasa, limpando seu nome. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá amigos do canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Aqui é o José Vicentino de São Paulo, passando para agradecer ao Leandro Vieira pelas incríveis dicas que lhe dá no seu canal. Agora em janeiro eu passei 5 horas no aeroporto junto com a minha esposa, desconfortável naquele saguão esperando o avião. E a partir disso eu comecei a pesquisar e descobri que existem salas VIPs que permitem que a gente espere o avião, espere o voo com muito mais conforto. E através do canal do Leandro eu consegui fazer o upgrade dos meus cartões. Até então eu só tinha 2 cartões de nível Platinum, um Visio Master. E com as dicas do Leandro eu consegui 3 cartões de nível superior. Hoje em dia eu tenho um Mastercard Black, eu tenho um Visio Infinity e eu tenho um Elo Diners Club. Então passei de 2 cartões que não me davam nenhum acesso a 3 cartões que me dão acesso e um que me dá acesso limitado ainda com um convidado. Então vale a pena assistir e vale a pena conferir as dicas do Leandro Vieira. E esses eram os meus cartões antes de conhecer o Leandro Vieira. E agora esses são os meus cartões após as dicas do canal. Tá faltando só o The Platinum Card agora, pra eu poder fechar as 4 melhores variantes dos 4 maiores cartões do Brasil. Muito obrigado Leandro, tamo junto! Você que estava esperando chegar o Feirão Limpa o Nome, chegou a sua vez. Hoje no mês de julho, o Feirão Limpa o Nome pode deixar você com o nome limpinho, 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 né Danilo? E poder aí voltar a ter crédito na praça. Vamos conhecer as empresas que fazem parte do Feirão Limpa o Nome do Serasa. Veja! Claro, Recover, Oi, Santander, Hopes, Itapeva, Ativos, Riachuelo, Itaú, Banco Brasil, Tim, Ipanema, Bradesco, Credit System, Ativos, Avon, Vivo, Casas Bahia, Ponto Frio, Renner, Casas Pernambucanas, Carrefour, Porto Seguro, Anhanguera, Sky, Claro, BMG, Digio, Zema, Crefisa, Unopar, Tricard, Tribanco, Disantini, Calcard, Confiança, Algar, Unique, Fama, Pitágoras, Afins, Unider, Unime, Itaucard, Hipercar, Conectcar, Elmo, Tenda, Havan, Energiza, Outras Estações, Light, Nosso Lar, Novo Mundo, Coeric, Cred League, Semig, Bradescar, Banco Pan, DM Card, GetNet, Losango, BV, Next, Banco Digital, O Boticário, Atlântico, Crede Ativos, Mais Crede, Lojas Colombo, Unique Card, Bradesco, Financiamentos e Equatorial. Esses são os parceiros do Serasa Limpa o Nome, julho de 2021. Eles estão fazendo negociação com até 90% de desconto e você pode ficar com seu nome limpinho e poder voltar a ter crédito na praça. É interessante que você quite a sua dívida, tire seu nome do SPC, elimine essas pendências ao mercado e assim você volta a poder ter crédito novamente, mostrar que você é um bom pagador, que você realmente regularizou aquela situação do passado, o passado deixa pra trás, vamos viver agora o presente e assim você poder voltar a ter crédito na praça novamente, trabalhando o seu score, você pedindo aí um voto de confiança novamente pela empresa, a empresa dando aí a possibilidade desse voto de confiança e você então poder voltar a usufruir, né, de manter seu nome limpo e ter crédito na praça novamente. É interessante, gente, porque quando a gente tem o nome limpo, as portas se abrem, né? Então é muito comum quando você quita uma dívida e o mercado começa a descobrir que você pagou a dívida, começa a te procurar pra te oferecer crédito novamente. Nesse momento, vocês que estão com o nome sujo, que estão com o nome inadimplente na praça, pessoas que não conseguiram pagar por algum motivo, né, essas dívidas, vocês têm a possibilidade de pagar agora até com 90% de desconto e parcelar essa dívida, né? Mas o ideal é o seguinte, quando você quitar a dívida com até 90% de desconto, é você se reprogramar agora e se reprogramar aí com a sua saúde financeira. Não deixar que aconteça de novo em parar junto aos birôs de crédito. Então, o ideal é o quê? Que você pague a dívida, você limpe o seu nome, mantém o seu nome limpo, né? Começa a pedir crédito se for necessário, só em último caso. Se você não consegue trabalhar com cartões de crédito, não peça cartão de crédito. Se você é uma pessoa que não tem a condição de manter a saúde financeira controlada, evite pedir cartão de crédito, cheque especial, empreste o pessoal. Pois você vai voltar de novo, caso não consiga administrar a saúde financeira sua, você vai ter problemas novamente. Então, o ideal é o quê? Que você pague a sua dívida, comece a controlar financeiramente, juntar um dinheirinho, fazer um fundo de reserva, né? Como, Leandro? Olha, gente, tem tantos bancos aí que não cobram tarifa, tem tantos investimentos bons aí que te rentabilizam mais que a poupança. Você vai lá, coloca, por exemplo, um CDB que rende 100%, 200% de CDI e deixa o dinheirinho parado rendendo ali. E você tem vontade de comprar um produto parcelado, porque você não tem condição de comprar à vista. Então, aquele dinheiro que é a sua reserva, ele seria um montante, uma condição para você, caso não consiga pagar esse produto que você comprou parcelado, aquela sua reserva serviria para quitar a dívida ou ajudar a ministrar aí esses pagamentos que você tem pela frente com o produto. Assim, você evitaria de ir para o SPC de novo. Então, a condição é essa, você ter aí uma saúde financeira controlada, guardar um dinheirinho na reserva, para você, caso aconteça de não conseguir pagar, ter uma reserva e assim poder pagar, evitando assim você de entrar junto ao SPC novamente, tá certo? Tá aí para vocês essa novidade aí do Serasa, limpa o nome com até 90% de desconto aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Se uma dessas empresas você tem algum problema, chegou a sua vez, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.